o canal pedro vinho vou jogar uma partidinha aqui aleatória mesmo de boa aleatória não que eu tô com meu cunhado aqui né o bruno e espero que vocês gostam aqui né deixa o like no vídeo é se inscreva no canal se você não é inscrito tamo junto ativa o sininho para as notificações para não perder nenhuma notificação assim que eu postar vídeo vai tá mostrando para vocês eu vou cair aqui em bimazaki aqui né espero que a bicana tá de bom mano vamos vamos que vamos né tô de boa sem fazer nada tô em casa sossegado então vamos que vamos para mais uma partida aqui espero que essa partida seja insana né mano vamos lá e na concentração a gente vai caindo aqui de levinho de boa suavidade total não precisa ter pressa né e peço que lá atrás tumultão de gente eu não instalei o scanner mano era para instalar o scanner e eu não instalei eu acho que o pessoal esqueceu esqueci mano de instalar o scanner peguei aqui uma 90 e tá atirando sem querer por que isso é bom que vamos ter uma procura né essa aqui a 90 se eu não me engano ela é muito chato eu não gosto dela mas o m40 as idéias uma wm uma arma assim entendeu opa vamos lá e tá mais um botou mais um ai mano mano tá difícil peraí peraí vamos que vamos eita caiu aí mano caiu caiu eita epa pegou tiro calma relaxa mas negra meio complicado cara muito bom velho eita opa sei que aqui tinha um kit aqui dentro velho não tem kit mano mano tem acordo muito quando você tá correndo numa área e não tem kit é foda velho peraí opa 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 seja bem-vindo você que acabou de chegar aí mano se inscreva no canal beleza se inscreva no canal beleza você que caiu de paraquedas aqui ó e aqui vamos eita começa a ensinidade total de boa tô suave parar não gente pode parar não vamos que vamos só tá começando galera 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 eu fiz uma live esses dias aí é acho que foi de quatro horas quatro horas e meia se não me engano e até que deu muita gente velho então você que tá começando a assistir meus vídeos você que é novo aqui no canal se inscreva no canal deixe seu like insano insano aqui que é de subimportância né mano pra gente atira em mim aqui baita peraí 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 deixa eu trocar minha mano o cabelo tá uma bosta né vai opa dois três quatro quatro cinco seis sete e vamos pronto peraí 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 mano vou pegar a arma que vão voltar pra matar esses caras matar geral né velho eita opa parece que estiver baixinho aí demais pra vocês porque eu tô telando aqui mano aí é complicado eita que os caras sumiu tudo tô guarita tô guarita mano dano de bicho aí que vem aí tá rolando a fuleiragem ali no boteco dizendo no botequinho galera a galera curtindo o farra aqui vamos foi tá vamos que vamos né família vamos que vamos é nóis é nóis tamo junto vamo que vamos acho que os caras sumiu família os caras sumiu tudo mano aparece um tem ninguém velho caralho meu cunhado tá longe velho acho que não joga perto não perna corre ai ai só levando daninho eita vamos que vamos galera deixa o like não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal que é de sua importância um beijo na vó eita opa sumiu tô vendo mais ninguém eu não tô vendo ninguém aqui mano tá tudo parado eita parece que tá tudo quieto aqui mano eita eita o que tá tudo quieto né eita 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 Beijo na avó. Cogumeluzinho. Vamos que vamos, família. Se inscreva no canal, deixa o like, é nóis. Bora. Tá com colete 1, hein? Colete 1, pai. Vamos lá na área azul. Beleza. Eita, parece que não tava ninguém aqui, mano. Olha aqui, dale. Vamos que vamos. Então, galera, vou colocar o link do meu Instagram aí embaixo aí pra vocês. Tá me seguindo aí na página, beleza? Vai curtir umas fotinhozinhas. Tem umas fotos bacanas lá pra vocês curtirem. Não, não tinha... Não, tinha uma luneta. Luneta 2X. Sim, bora. Dale que dale. Não, não tinha. Tchau. 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 Eita Dá-lhe que dá-lhe, vamo que vamo Pega a visão aí que eu tô com visão aqui Ah, agora o dono ajudou Tem dois Tá chegando outro do... Tem, tem embaixo, tem embaixo Opa Tá avistando? Tô vendo ele, ele tá lá dentro, mano Vou ficar aqui do lado aqui Pera aí Opa Tá tirando muito aí, pai Eu vou aqui do lado aqui, mano Pera aí Pega a visão, pega a visão, mano Pega a visão, cuidado aí Eita Quase deitei um, hein Tá, pera aí Eu tô na contenção aqui MP40 Procurando Eles tão aqui dentro Eles tão aqui dentro Opa Calma Calma, calma, calma Clayton rasta Achei, achei, achei um Achei um Vem, dá-lhe que dá-lhe Vamo que vamo Tapa, moço Matei Vapo 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 Deixa o like Tá aí dentro Tá por aí Opa, achei, achei Tapa Tapa Tio pra baixo Opa Vapo Vapo De novo Uh Clayton rasta Debochei legal O cara tá Pera aí Tá vendo, tô vendo, tô vendo Pera aí Opa Opa Gelinho Aqui Não Vai direita Vou por a esquerda aqui Pera aí Opa Opa Tomei dano Aqui Não Vou pelo lado aqui Opa Opa Vai lá Vai garoto Jogou gelo Vai lá Eita Boa moleque É isso aí Vamos lá fora Ver como é que tá o movimento Opa Tomei Tomei Os caras capodas Tem Tem gelinho, mano Tem kit Marinho Os caras é capudo, hein É capudo Tem kit Tem kit Só três Quatro agora Deu aí Me deu aí Tô sem kit Aí tem como é Não, pô Tô couve aqui Eu sei Pega aqui Pega aqui Tô couve, velho Eu tô couve Tô Só não tô couve Das costas aqui Tô botando mais dois, né Tá vindo, tá vindo Tá avançando Nossa, aquele lado O gelo ficou na bosta Tô indo, tô indo Peraí, peraí Vai vir de bocão Quer vir de bocão Calma, calma Calma, calma Agora vai Peraí, peraí Deixa ele vir Ai Ai Tô costa Tô costa Ai 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 Morre costa Ai Que merda Ai Ai Ai, 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 ai. Se inscreva no canal, deixa o like, família, e vamos ver como é que termina essa partida aí. Como é que estão treitando? Eita, eita, vapor. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis. Se inscreva no canal, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado.